Olá, muito boa noite! Estamos chegando com a nossa querida seleção brasileira de futsal. Começa hoje a Copa das Nações para o Brasil. Brasil e Japão. Um velho conhecido nosso, né? Vários confrontos já com a seleção japonesa, inclusive em Copa do Mundo. Tivemos o prazer de enfrentar o Japão. E hoje em Sorocaba, ginásio lotadinho para a nossa seleção. O time do Brasil na tela com o Willian. É o goleiro Marlon, Matheus, Diego e Thaís Jean-Pierre Guziel da Costa. O Costa é o Pito, né? O técnico é o Marquinhos Xavier. Essa é a seleção brasileira de futsal. Então, confirmando, o número 10 é o Pito. Um dos melhores jogadores do mundo. Está jogando demais o Pito. Tem tudo para ser o cara da próxima Copa. Seleção do Japão que tem Guilherme Kuromoto 2, Arthur, número 5, Yoshikawa com a número 6, Neto Masanori com a número 9 e o Katsutoshi. Rafael Katsutoshi. É o Rafael Reino, né? Pois é. E o Tepei Konishi é o treinador. Bola rolando! Começam as emoções de Japão e Brasil! Saiu do gol ali o Willian. Bola dando a bola para fora. Espeta o jogo Nala pelo lado direito. Fez a pisada. Vai no X1. Cortou para dentro. Novamente o Diego. X1 no Brasil. Bateu para o gol. Salvou o goleiro! Pegou o Kuromoto. 14 minutos. Já, já, Marcelo Rodrigues analisa os primeiros movimentos do jogo. Diego pega. Marcação. Olho no olho. De novo. Limpou. Ficou com o olho torto. Diego bateu. Gasteirinho sai à direita do Kuromoto. É isso. Vai marcar no olho. Vai levar a finta. Não tem jeito. Salve para a galera lá de Barca Arena do Pará. Atrasado o Brasil. Está dizendo aqui o Emanuel Wagner. Jogada para a Seleção Brasileira. Bola ensaiada. Pegou o goleiro. Chute rasteirinho do Diego Nunes. Estava lá Guilherme Kuromoto. Lucas Gomes. Transfere o jogo pelo lado esquerdo. Buscou espaço para bater para o gol. Kuromoto de novo. Matou no peito. Vai bater para o gol. Saiu para pegar. Kuromoto na sobra. O chute do Diego. Vai embora pela linha de fundo. Galera se levanta. Brasil. 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 Chegando novamente para o Valério. Foi para dentro. Balançou o corpo. Rabiscou. Travou. Jogada pelo lado direito. Abriu. Vem chute para o gol. Balaço. Kuromoto pega. Está pegando até sinal de Wi-Fi. O goleiro do Japão. Está trabalhando o japonês. Trabalhando muito. Chegou atrasado. O Diego já entrou pisando. Finalizou. Deu uma bicuda na bola. Abre os braços. Pé de bola o Neguinho. Chegou o Arthur na dividida. Vem o Japão. Ajeitou o chute para o gol. Pegou o goleiro. Estava lá o William. Paredão. Voltando para o Diego. X1. Aí o Diego. Vai para cima. Vai tentar rabiscar. Preferiu tocar no outro lado. Chute para o gol. Karimba no Ushida. Sobra lá atrás no William. Vem o William. Um balaço para o Kuromoto. De novo. Já vai para fora. Revolve pelo lado direito. Volta no Diego. Vai bater para o gol. Salve o goleiro. Voltou. Deu de bico. De novo. Pegou. O que é isso? Kuromoto. Que goleiro é esse, gente? A bola volta para o Arthur. Vai bater para o gol. Solta a bomba, cara. O nome do jogo. Guilherme Kuromoto. Que goleiraço. Que goleiraço. Jogada extraordinária. As jogadas do Brasil de 1 para 1 têm dado certo. O Brasil está conseguindo chegar. Essa foi na trave, né? Mas na sequência ele fez uma defesa. E quase que o Charuto consegue esse rebote ali. Bateu na trave, mas se vai no cantinho. O pé dele estava ali. Estava lá, estava lá. Passa do Neguinho. Cortou para dentro. Chute para o gol. Vai embora pela linha de fundo. Finalização do Matheus. Entrando em quadra, já buscando o ataque. Passa perto do gol do Kuromoto. Jogada linda. Matheus é muito habilidoso. Um canhoto sensacional. Base do Corinthians. Está no Barcelona já arrebentando há algum tempo. Vai terminar o primeiro tempo sem gols. Zero Brasil, zero Japão. Alvaro deu saída de bola, hein? Deu escanteio para a Seleção Brasileira. Escanteio pelo lado esquerdo. Já bateu. Passa por todo mundo e vai embora. Termina o primeiro tempo. Zero para a Seleção Brasileira. Zero para o Japão. Bola recuada. Volta. Caiu o Arthur. Domina. Vai embora. Botou na correria. Bota na frente. O toque por cima. Tirou a defesa. Está aí a velocidade. A finalização do Matheus. E mais uma super defesa do goleiro. Kuromoto. É uma colorida ou descolorida no cabelo. Tem Japão. Bate para o gol. Garimba na defesa. Fala do Pito. O show espaço o Matheus. Voltou para ele lá dentro. Gol. Do Brasa. Do Brasil. Matheus. Pancadão. Na entrada da área. Ele começa a jogada. Chamou para o 2. Ele toca na referência. O Pito devolve. Solta a bomba. Fuzila. Entra Kuromoto. Para o gol. Com o gol e tudo. O Brasil abre o marcador. Faz um a zero a seleção brasileira. A belinha. Pito Matheus. Canhota poderosa. O Matheus. Está de brincadeira. Assina. Assina. Que o gol é seu. Matheus. Bota na rede. Brasil um a zero. Marcelo. É jogada linda. Do jeito que a gente gosta. Bola no pivô. Pisada. O tempo certo. E a finalização. Agora está equilibrado o jogo. Não vai colocar mesmo. Diego Nunes. Ligação direta para o pivô. Aí a primeira participação do time do Brasil no ataque com o número 9. Primeira vez em quadro. Rafa com a número 9 no time do Brasil. Mais uma defesa do Kuromoto. Vamos atingir a metade do segundo tempo. Bola recuada. Lucas. Recebeu o Diego. Diego botou na frente. Perna direita. Bateu para o gol. Novamente Kuromoto. Recua. Chega o William. Conseguiu travar a bola. Volta. Entrega para o Arthur. Chamou no pivô. Rafa pegou. Voltou. Rafa. Entra lá. Kuromoto. Guilherme Kuromoto. De novo o lance. Parecia até a jogada do primeiro. Só que o Rafa. No caso era o pito. Vem na bola o neguinho. Recuou para o William. Vem. Chute para o gol. Entra a bola o William. Lá do esquerdo do ataque do Brasil. Vem na cavada. E merda de prima. Kuromoto. De brincadeira esse goleiro. Arthur pegou de novo. Arthur arrumou. Bateu para o gol. Isolou. O cara é fera e está com a galera. Olha isso. Reflexo apurado do goleiro Guilherme Kuromoto. Amanhã Brasil e Arábia pré. 6 e 15. Bola rolando. 6 e meia. Olha o Rafa lá dentro. Gol do Brasil. Dá-se nessa. Gol de pivô. Dominou. Bateu no canto do Kuromoto. E para furar esse goleiro está difícil. Ele domina. Roda. Canhota. Chute cruzado. O Brasil amplia. Agora Brasil 2. Japão 0. Rafa. Que balançada. Bem balançada. Quebrando com a marcação. Rafa assina. Assina que o gol é seu. Mas às vezes é porque o posicionamento defensivo faz com que ele... Olha aí o Pietro. Olha o Brasil. Chegou. Fez o toque. Pintou mais um. Kuromoto. Para ele lá de novo. Normalmente posicionamento físico. Olha o gol. Salva Kuromoto. O chute dessa vez do Charuto. Que goleiraça. Recebendo. Ficando de frente. Já toca. Já se manda. Recebeu. O Arthur pisou. Oh papai. Oh Arthur. Vai mandar o cara de volta para o Japão. Meu garoto. Que caneta linda. Sensacional. Essa é para ter corte. Alô yeah. Bota para a galera curtir. E tudo der certo. É uma possível final. Mas uma competição aberta. O Irã hoje venceu. Vai jogar para a Colômbia também. Chuta para o gol. Passa a direita do goleiro. Olha ele aí. Já se livrou do primeiro. Cortou para dentro. Vem chute para o gol. Segurou. Buscando ali a movimentação. O Shida. Japão quer um golzinho. Recuperação de bola da seleção brasileira. Que bola do Arthur para o Charuto. Vem Brasil de bico. Não poderia terminar o jogo sem uma defesa do Kuromoto. Top 3 do jogo. O goleiro Guilherme Kuromoto. Passa do Arthur. Arrumou. Bateu para o gol. Termina o jogo. O cronômetro zerado. Boa brasa. Boa Brasil. 2 a 0 para a seleção brasileira contra o Japão. Grande vitória da seleção brasileira. Três pontos na conta. Tranquilidade. No one will go. 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 No one will go.